Sabe quem vai faltar na festa de Natal? O aniversariante do dia. Como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço pra ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. No teatro do Natal, entre papais noéis, pinheiros reluzentes, embrulhos de presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus é que fosse lenda. Eu não acredito no Natal consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são as boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram o verdadeiro Natal. Nasceu hoje o Salvador.